Olá meus verdinhos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um teste de mais uma dica maravilhosa. Nessa dica que eu vi na internet era de como se depilar. Eu estava já querendo há um bom tempo fazer alguma depilação definitiva para não ter que mais lidar com foliculite, alergia à gilete e principalmente agora no frio, não ficar passando frio no banheiro para lá, para estar se depilando. Mas aí eu pensei, tenho dinheiro para isso? Não tenho dinheiro para isso. E o que eu vou fazer? Como uma boa brasileira, uma boa mulher que nunca desiste, o que a gente vai fazer? Procurar na internet uma dica para fazer depilação em casa. Se vai dar certo, a gente vai descobrir juntas no final. Mas o que vale a gente tentar, né? E ter muita fé que a gente consegue. Os ingredientes eu fiquei surpresa, porque é ingrediente que a gente tem em casa, até mesmo na geladeira, facilmente. Mas vamos ver se funciona mesmo? Se você já testou algumas dessas dicas de depilação caseira, deixa aqui nos comentários. E se você já faz alguma dessas depilação, deixa aqui também qual você faz. Eu só sei que gilete eu não quero mais. Eu quero terminar essa dica aqui jogando fora a gilete que eu tenho aqui. Porque o negocinho ruim. Há muito tempo eu já tinha depilado já com cera quente. E eu não tive coragem de tentar depilar outras partes do corpo. Eu depilei a perna e foi, olha, um sufoco, vou te dizer, hein? Não gostei, não. E não quis tentar outra coisa. Aí eu, recentemente, né? Tá muito frio aqui onde eu tô. Falei, ah, não vou mais enfrentar a gilete, não. Demora muito, muito, muito. Tá frio, gasta. Ai, não, não tô com cabeça pra isso, não. Vou ver alguma coisa na internet. Aí eu achei essa dica. Como eu tinha tudo em casa, falei, vai ser ela mesmo. Eu gosto de fazer essas dicas caseiras, porque é com tudo que tem em casa. E diz que o resultado vai ser bom. Será que vai ser mesmo? Aqui, ó, a gente utiliza o quê? O famoso pó royal. Ou como o nome certo deveria ser chamado, né? Fermento. Mas eu sempre chamei isso daqui de pó royal. E pra mim vai ser o pó royal. É uma colher de sopa. Uma tampinha. A tampinha dele já ajuda, né? Que é uma colher de sopa. Então vai ser isso daqui. Isso daqui também, ó. Isso daqui é milagroso. Isso daqui, olha, gente. É multiuso. Isso daqui você usa pra fazer desinfetante. Pra fazer detergente. Você utiliza pra fazer sabão. Pra fazer suco. Pra tudo. Sabe o que que é? Suco de limão. E agora a gente vai usar pra quê? Pra fazer um creme depilatório. Olha só. Se os produtores de limão descobrirem que ele é tão multiuso assim, versátil. Hum. Vocês nem sabem o que vai acontecer. E olha só que reação engraçada que teve. Do fermento com o limão. A gente não pode ficar espalhando não, gente. Que o limão é tão multiuso assim, versátil. Porque senão, daqui a pouco o limão vai estar a preço de ouro. Não pode. Tomara que funcione, hein? Eu tô realmente com muita fé de que tem que funcionar isso daqui. Ah, não. Não dá, não. Gilete. Deixa um monte de foliculite. Fica coçando depois. Sem contar que cresce rápido. Né? O negócio que vai... Que acaba ali. E demora um tempo. Tem gente que utiliza pinça. Mas eu fico pensando. Se pra tirar a sobrancelha na pinça. Eu já choro horrores. Imagina depilar uma axila com pinça. Ou uma perna. Eu não consigo imaginar, não. Com um negócio desse, não. Não sei se tem algum creme que passa antes pra aliviar um pouco. Porque, gente, eu acho isso extremamente impossível de aguentar. Como que faz? A pinça é pelinho por pelinho. Sem contar que deve demorar pra caramba também, né? Será que demora mais pra nascer? Eu não sei. Porque se demorar muito, muito pra nascer. Talvez até valha a pena, né? Gente, não parou. Fez uma espuma que só... Agora parou. Tirei a colher, parou. Olha só que mágica. Ó lá. Aí sim. Olha como ficou. Agora a gente vem também outro ingrediente multiuso. Esse daqui, ó. Tira espinha, aria a panela e vai depilar. E vai deixar nossa perna lisinha. Olha só o que que é? A pasta de dente. Eu peguei essa pasta de dente aqui. Eu vou utilizar ela mesmo pra cá, ó. Vamos colocar. Ela falou que é pra usar uma colher de sobremesa bem cheia de pasta de dente. Será que tem essa quantidade? Ela não especificou a marca. Falou que podia ser branca. Podia ser qualquer pasta de dente. Então vamos lá. Dizem que as pastas brancas é melhor do que as... Olha lá. Desperdicei a pasta de dente. Agora acabou. Não vai ter pasta de dente mais. Nossa, mas eu achei engraçado como que fica, hein? E tem que estar com a pele seca pra passar isso daqui. Vou terminar aqui de mexer e já volto aplicando isso daqui na minha pele. Então, gente. Primeiro, eu vou mostrar minhas pernas aqui, né? Ó. Minha perna, ela não tá tão peluda assim, né? Já tá grande assim. Então, eu vou passar nessa parte aqui. Primeiro. E depois, se funcionar, eu passo no restante da perna. Não repare ali o inchaço no meu tornozelo, por favor. Eu não sei o que eu fiz no meu pé. Tinha escorregado, mas... E não tinha sentido nada no pé. E aí, hoje eu acordei com o pé desse jeito e mancando. Então, fala que tem que passar e esperar 10 minutos e depois retirar com algodão, né? Pra tirar com água. Pra tirar com algodão ou com papel. Então, gente, já passou os 10 minutinhos que eu tinha que esperar. Eu tô aqui com algodão e eu vou tentar tirar. Eu não sei se vai tirar com algodão, porque tá parecendo que tá meio duro, ó. Mas eu vou tentar, né? Falou que tinha que ser com algodão seco. Vamos ver se sai mais. Os pelinhos aqui parece que tá cada dia mais hidratado. Não dá pra sair com algodão, não. É, sai um pelo, ó. Consegue ver? Sai um pelo. Será que vai sair mais? Olha! Tô ficando esperançosa, hein? Essa misturinha aqui. Sai um pelo só, mas... Eu que tô arrancando, eu acho, passando esfregando esse negócio aqui. Eu vou molhar o algodão pra ver se sai mais fácil. Então, ó. Não consegui tirar. Agora eu vou tentar tirar com algodão. Não consegui tirar direito. Agora eu vou tentar tirar com algodão molhado. Trouxe ali uma vasilhinha com água e vou ficar tentando tirar isso daqui. É. Então, gente. Sinto muito em dizer, mas não tirou pelo nenhum. Vocês conseguem ver? Não saiu, ó. Pelo nenhum. Nenhum, nenhum. Então, todos aqui. Tinha saído um pelo. Mas foi eu arrancando com força o algodão seco. E a gente caiu no golpe de novo. Ih, gente. Não foi dessa vez novamente. Não deu certo essa dica aí caseira. Vou testar algumas outras. Se você já testou alguma que sabe que realmente funciona, deixa aqui nos comentários que eu tô precisando. Essa daqui, ó. Foi decepcionante mesmo. Porque eu tava querendo algo que depilasse em casa. E se fosse caseiro, que tivesse os ingredientes tudo em casa, não precisasse ir atrás de ingredientes mirabolantes? Tava perfeito. Esse tinha tudo em casa, mas não funcionou. Não deu o resultado que eu esperava. Então, eu preciso que vocês me ajudem aqui comentando bastante outras dicas. Que aí eu vou trazer, vou testar. Porque é bom que pelo menos essa dica aí vocês não vão mais cair, né? Que já viu que não funciona? Sai do vídeo antes de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Compartilha também com todo mundo essa dica. Principalmente com aquela sua amiga que segue todas as dicas da internet. Quero agradecer todo mundo por ter ficado comigo até o final. Um forte beijo e um grande abraço. Tchau!